e aí olá meus amigos aqui tô gravando um videozinho aqui porque a live não quer ir né vamos ver se ele recortar algum problema porque a live não quer ir não então vou fazer um pequeno vídeo aqui para mim ver vou testar também a resolução que a resolução dos meus vídeos tá ficando muito ruim nas lives eu tô mais aqui vai ser um teste um vídeo teste eu ganhei a que eu fiz a live eu ganhei mas vamos ver se eu vou conseguir ganhar essa né opa tá chegando um carinha eu acho que eu vi um carinha opa tá travando um pouco não consigo ver o cara gente é bastante e aí eu não consegui liminar o cara Bem, tem um cachorro gritando ali fora Vamos ver o que aquele carinha tinha Opa, outro Quase morrendo, porque estou travando Ops Está muito fácil Não era para estar fácil, mas acho que está muito fácil Já peguei desse aqui Olha que travação doida Nossa Esse aqui eu já peguei Esse Vamos continuar Eita Os caras não estão deixando eu lootear não Estou ficando sem vida Os bandais estão acabando A gente está em HD Opa, outro carinha Opa Ali Nossa, como trava em HD Acho que eu estou na safe Deixa eu ver É, estou de boa Estou na safe Por isso que os caras estão vindo para cima Vamos tentar achar ali Para bater 5 Travou 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 Destravou Gente, é muito tarde da noite Opa Chegou outro carinha Vamos pegar o cara Boa Vamos terminar de lootear aqui Eita Cadê minhas vidas? Acabou Vixe, cara Estou com ela Não tem mais vidas não Deixa eu ver se as carinhas aqui Travou de novo Não, não tem mais vidas não Opa Outro cara E eu estou sem vida Tomara que ele tenha vida Caraca Ele também não Ah, tem Tem um Também ele tem um E aquele outro que eu matei Onde é que está? Não é Ele não estava aqui O cara que eu matei Aquela hora Talvez lá naquela casinha Tem E sete O vidro aqui é bom Pelo menos Eu achei um colete novo Opa Eita caraca Eita caraca Eita caraca Mas vida Eles não estão trazendo vida E eu vou ter que sair daqui Mas eu estou no certo Mas eu estou no certo Amaro que esse cara tenha vida Também não tem Mano O que está acontecendo Que essa vida não aparece Se você fechar aqui Eu estou ferrado Mano Eu vou lá naquela casinha Talvez tenha Ali também Ali Vou ali Tem que caçar a vida Que eu só estou com Ah não Estou com duas É Mas deixa eu ver se eu acho mais Achei 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 bandagem Achei mais esse aqui Isso Já Ficou melhor Nossa Epa Chegou um carinha aqui Vou esconder aqui Rapidinho Ah São dois Não vai ficar Entocado Não Está travando Demais Demais Mesmo E o cara Sumiu Olha aí Beleza Mas tem outro Eu não sei onde é que ele está Eu vi pisada de dois Estou na hora Da cair fora daqui Opa Eu sabia Eu sabia Que tinha um cara Aqui Ele está aqui Em um lugar Ó Ele está querendo Ele está querendo Nem pegar O danado Olha Cadê Atire Atire Eu vou Me mandar daqui Porque Aqui Esse cara Está me trolando Ali Travou Era de Vamos lá Vamos lá Vamos lá Esse cara está correndo Mais do que Nossa Nossa Que saco O que eu estou fazendo Chegando carinha Ai Vira Travando Ó Travou de novo Olha Olha Que sorte Que ela Que ela Carregou Tô acabando Com as minhas vidas Tudinho Desse jeito Eita Olha O cara Voando Olha Que medo Da Mãe Rapaz Eu estou indo Para o lado Errado Agora eu estou Ferrado Agora eu estou Ferrado Acho que Eu vou morrer Por causa De burrice Vai 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 Eita Só que Agora também Acabou Vamos A primeira vez, tem o arido de tensão. eu queria saber onde esse cara tá, tem um cara que ele tá voando, sei lá e aí vem aqui esse maluco sai daí, ganhei de novo nossa, na raça velho bem gente, esse aí foi o vídeo tá, ganhemos 15 e abate então muito obrigado aí por vocês terem assistido esse vídeo compartilhe com seus amigos, dê like e o batman creps agradece, tchau ou seja, tchau vou dar agora né na hora que eu voltar tchau gente